Senhora Presidente, senhoras e senhores senadoras e senadoras, deputados, deputadas, queridos senhoras e senhores que aqui vieram participar desta sessão e todos aqueles que nos assistem através dos meios de comunicação da Casa. Nós, eu quero iniciar parabenizando o Senado, a Câmara dos Deputados, que as nossas duas bancadas femininas se organizaram para realizar esta sessão hoje e mais do que essa sessão, uma série de programações que constará desse mês de comemoração dos 10 anos da Lei Marinha da Penha. Parabenizar a senadora Vanessa Graziottin, nossa procuradora, que nos ajudou nessa organização da sessão, definindo desta feita um tema para cada uma de nós abordar nesta sessão. para evitar a repetição. E parabenizar a senadora Simone Tebet, que tem tido esse papel fundamental na comissão mista e que lançou hoje aqui o portal que nos levará a ter um observatório permanente da violência contra a mulher no Senado. Celebramos os 10 anos da Lei Marinha da Penha e quero também me desculpar, pedindo licença a vocês, a minha, a Vanessa, a Glaise, que tivemos que sair para participar de uma reunião dos líderes com o presidente do Supremo Tribunal, definindo o rito do processo do julgamento do impeachment que vai acontecer a partir da próxima semana aqui na Casa. Infelizmente, não tivemos a oportunidade de dividir com vocês todo o período e, sem dúvida nenhuma, muito produtivo da realização dessa sessão. Não é o nosso costume. Nós, geralmente, ficamos aqui durante todo o processo de realização das sessões que dizem respeito à mulher. Celebrando os 10 anos da Lei Marinha da Penha, o que representou, de fato, esse grande avanço no combate, punição e conscientização sobre violência de gênero, quero reafirmar que, apesar disso, a violência persiste. As raízes de uma cultura machista não se apagam nem mudam apenas em uma década. Dados de 2015 do Instituto de Pesquisa Aplicada, o IPEA, mostram que, a partir da regulamentação da Lei nº 11.340, de 2006, diminuiu em apenas 10% a taxa de homicídios contra mulheres praticados na residência da vítima. Um dos aspectos dessa diminuição está relacionado ao fato de que as mulheres passaram a denunciar mais. No entanto, muitas ainda se calam por medo e até por desinformação. Prova é que a Central de Atendimentos à Mulher, LIG 180, registrou no ano passado diminuição no número de denúncias feitas pelas próprias vítimas. E, ainda assim, são as mulheres, 80%, quem mais denuncia situações de violência de gênero e eu vou dispor de alguns dados para vocês. O Brasil ainda ocupa a quinta posição mundial em assassinato de mulheres, segundo a Organização Mundial de Saúde. Temos uma taxa de feminicídios de 4,8 para cada 100 mil. Somente em 2015, o LIG 180 registrou mais de 65 mil denúncias relacionadas à violência de gênero. Em comparação a 2014, a Central constatou que aumentou 44,7% o total de relatos de violência. Outros indicadores chamam também a atenção. 325% a mais de denúncias de cárcere privado. Aumento de 151% nos casos de tráfico de pessoas. Crescimento de 129% no total de relatos de violência sexuais, estupro, assédio, exploração sexual. Média, portanto, de 9,53 registros por dia. As denúncias de estupro aumentaram 154%. Foram 7,5 casos de estupro por dia no ano passado, melhor dizendo. Ou seja, a cada três horas, um estupro é relatado ao LIG 180. Em 72% dos relatos que cheguem ao LIG 180, as violências foram cometidas por homens com quem as vítimas tinham ou tiveram algum vínculo afetivo. Mantendo o mesmo padrão já estudado e denunciado pelo movimento de mulheres há tantos anos. Dentre os relatos de violência, as mulheres negras, pretas e pardas representam a maioria das vítimas, 58,86%. Outro aspecto terrível desses números é que os atendimentos registrados pelo LIG 180 revelaram que quase 78% das vítimas pessoas possuem filhos e que 80% desses presenciaram ou sofreram a violência junto com as mães. Em relação aos homicídios de mulheres, em 2015, o mapa da violência revelou que de 2003 a 2013 cresceu em 54% o assassinato de mulheres negras, que passou de 1864 para 2875. Desde 1980, foram 106 mil assassinatos de mulheres no país e as mulheres negras são o principal alvo. Mas, senhor presidente, senhora presidente, senhores e senhores senadores e companheiros aqui presentes, companheiras, além do triste número, é importante destacar os avanços e alencar os desafios que ainda temos pela frente. Eu quero destacar nisso tudo que foram e são os movimentos sociais feministas e de mulheres historicamente preponderantes nas iniciativas para as conquistas obtidas, principais responsáveis desde a retirada da invisibilidade da violência de gênero, até a construção dos conceitos e meios para desnaturalizá-la, qualificar ações de prevenção, atenção e coibição e superar o caráter exclusivamente punitivo para enfrentar violências sociais e institucionais. Os avanços. Alguns avanços que tivemos nas medidas legislativas e normativas, na implantação de organismos governamentais nos estados e municípios, na ampliação de quantidades de serviços de atenção, ainda que insuficientes, na criação de órgãos dentro de instituições como Tribunais de Justiça, Ministério Público e Defensorias, no Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, desde 2007, assumido por todos os estados, no programa Mulher Viver Sem Violência, com veículos equipados para atenção multidisciplinar em áreas mais afastadas dos centros urbanos e em campanhas, entre outras, como a Compromisso e Atitude da SPM do Paraná em parceria com os demais poderes. Desafios. A Lei Maria da Penha é reconhecida nacional e internacionalmente como uma evolução no enfrentamento à violência contra a mulher, mas ainda vivemos o desafio permanente de lutar pela sua efetivação. Testemunhamos a precariedade de sua implementação, evidenciada no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI da Violência contra a Mulher, de 2013. A insuficiência na quantidade de serviços de atenção, o despreparo das equipes de atendimento, a carência de recursos materiais e humanos e resistências institucionais para adequar e qualificar a aplicação da lei, torná-la abrangente e, especialmente, interiorizá-la. Hoje o Brasil dispõe de 497 delegacias especializadas e 253 centros de atendimentos à mulher em situação de violência, a maioria nas capitais. Até 2015 foram implantadas apenas 91 varas de justiça especializadas em causas de violência doméstica e 72 casas-abrigos. Somente 10% dos municípios brasileiros têm atendimento específico para a mulher. Faltam veículos, equipe suficiente qualificada, privacidade na atenção e até rigor no cumprimento de protocolos em perícias e investigação, o que dificulta o julgamento adequado e pode, inclusive, gerar impunidade por ausência de elementos comprovatórios confiáveis. Outro obstáculo é a insuficiência de informações. Vários especialistas ressaltam este aspecto e faltam dados, principalmente, sobre a violência letal. Acreditamos que, a partir da Lei nº 13.104, de 2015, a Lei do Feminicídio, que tipifica o homicídio de mulheres, seguramente será possível mais eficiência e confiabilidade nos registros desse tipo de informação. Risco de retrocesso. No atual cenário brasileiro, vivemos um período de ameaças e retrocessos, a começar pela supressão da condição de Ministério das Secretarias de Mulheres de Igualdade Racial, que cito como uma conquista que, efetivamente, foi do movimento de mulheres no mundo inteiro. Ter uma secretaria especial que trate da invisibilidade da luta da mulher na sociedade é tirar da invisibilidade estes problemas. Não é uma questão menor que pode ser vista como uma ocupação de cargo para a mulher, mas ele tem um conteúdo, um conceito muito mais profundo e é lamentável que nós tenhamos perdido esse status no atual governo interino no Brasil. Cito também outras iniciativas que visam retirar conquistas e que requerem vigília permanente dos movimentos sociais e das parlamentares verdadeiramente comprometidas com os direitos humanos. Entre estes, a retirada dos conteúdos de gênero, sexualidade e raça do Plano Nacional de Educação, com fortes repercussões nos planos estaduais e municipais. O PL 5069, de 2013, que altera o conceito e a forma de atendimento às vítimas da violência sexual, violando a lei e as normas técnicas, exigindo comprovação de marcas e danos físicos e psicológicos e dificultando o atendimento de meninas e mulheres, além de negar às vítimas de estupro o tratamento preventivo contra a gravidez dele resultante, prevendo punição para profissionais de saúde. Um retrocesso indiscutível que nós precisamos lutar contra. A resistência pseudomoralista vem ganhando nova roupagem. Há exemplos de projetos, como o projeto de lei da Câmara, o projeto 7-2016, que está em tramitação aqui no Senado, que, sob o argumento de superar a precariedade do acesso e do funcionamento dos mecanismos de atendimento e a morosidade da justiça, o artigo 12-B do referido projeto retoma a uma situação já superada na própria lei Maria da Penha ao exagerar o poder policial e enfraquecer a rede de atenção nas varas exclusivas. Esse artigo permite que os delegados e delegadas decidam sobre o deferimento de medidas protetivas de urgência e retira competência constitucionalmente atribuída ao poder judiciário. Queremos a parceria das delegadas, dos delegados, mas queremos que a lei funcione como ela está, como ela foi concebida, como ela foi aprovada. Não porque nós tenhamos um excesso de vaidade do movimento de mulheres para dizer que a lei Maria da Penha não pode ser modificada, mas nós temos apenas 10 anos de vigência dessa lei. E é preciso que as correções, se houver, se existirem razão para que ela seja modificada, elas sejam amplamente debatidas como foi a lei Maria da Penha para chegar a ser efetivamente votada na Câmara dos Deputados. E finalizo, senhora Presidente, justamente dizendo isso. Não é à toa que se preocupam tanto em modificar essa lei. Essa lei nasceu do movimento feminista, nasceu do movimento de mulheres e é muito difícil para um parlamento de maioria esmagadora de homens admitir que nós fizemos uma lei amplamente debatida e que tem a sua origem no movimento de mulheres e que eles não tiveram a, digamos assim, não nasceu deles a ideia. Vem muito daí a resistência e a necessidade que esse parlamento tem de todo o tempo tentar modificar a lei Maria da Penha, porque com essa origem ela é a lei mais conhecida do Brasil e uma das leis mais respeitadas do mundo. Nasceu do movimento de mulheres. Por fim, dizer que a lei Maria da Penha reduziu em muito a imobilidade da sociedade diante da violência de gênero, estimulando denúncias, busca de entendimento e forçando o Estado a sair da omissão em relação a esse tipo de violência. É importante registrar que a lei 11.340 estende sua abrangência a todas as mulheres, incluindo explicitamente as distintas orientações sexuais no artigo 2. Vamos, portanto, continuar lutando por mais avanços. Pelo cumprimento da lei Maria da Penha, pela ampliação do atendimento em serviços especializados, pela qualificação das equipes de atendimento, pela garantia de não retrocesso na legislação, pela garantia das conquistas obtidas e em defesa da dignidade dos direitos das mulheres. Muito obrigada.